Eu te pergunto, você já realizou algum tipo de reforma aí na sua casa? Ou já teve que lidar com a construção de um imóvel e não soube que destino dar aos restos dos materiais de construção? A gente preparou uma reportagem para falar sobre esse assunto, dá uma olhada. Terrenos baldios, calçadas e até em lixões irregulares é fácil de encontrar restos de materiais de construção, como tijolos, telhas e concreto. A falta de conscientização está mesmo em todo lugar. Exceto na futura casa do Luiz. Já quebrou, já jogo, tudo que tiver de sujeira eu vou jogando dentro da caçamba. Foi 19 caçambas já de entulho que eu tirei daqui. Agora estamos sempre limpinhos, né? Os materiais de uma pequena ou uma grande construção sempre podem trazer riscos para o meio ambiente e para a população. Essa ecóloga explica que muitos são até tóxicos. Existem diversos tipos de resíduos da construção civil, além da madeira, das embalagens plásticas de papel. Existem latas de tinta, solventes que são extremamente tóxicas. Esses resíduos de classe industrial, o amianto, por exemplo, que não tem nenhum prazo para se degradar, isso é realmente tóxico porque ele contamina o solo, a água, onde ele estiver no meio de contato. Para tentar acabar de vez com essa situação, que inclusive pode se tornar um problema de saúde pública, a Associação de Engenheiros e Arquitetos da Alta Noroeste criou uma campanha de conscientização espalhada por toda a cidade sobre o descarte e a coleta seletiva de restos de materiais de construção. Toda vez que você trabalha essa questão de reciclagem, e o resíduo sólido é um importante componente, nós estamos ajudando a preservar o meio ambiente e diminuir a pressão em cima do nosso aterro. Sabendo dos perigos que o descarte inapropriado traz, essa construtora de Arassatuba tem todo um cuidado. Em cada obra, os materiais são reaproveitados e quando não há mais utilidade, eles vão para o lugar certo. O material que a gente tem de entulho de obra, que seria o entulho gerado por argamassa, por bloco, por concretagem, enfim, todo esse material a gente reutiliza aqui na forma do material triturado. Então a gente tem uma composição, a gente faz a mistura desse material na umidade correta e fabrica os tijolos.